O Mega Sena tá, senhor? Sim, senhor. A vontade. Só vou marcar meus números aqui. Pronto. É seis números, né? Isso mesmo. Bom dia. Bom dia. Quanto que é? 50 reais, Luiz. Cara, é meio, meu. Coisa cara. Mas também pra ganhar sei lá quanto que eu até esqueci já. E certinho. Obrigado. Deus te ouça e boa sorte. Valeu. Ai, finalmente cheguei na minha casa. Vai começar. Tem que ver. Deixa eu ligar aqui a TV. Liguei. Não, calma aí. Calma aí. Putz, vai dar problema, não. Não vai te dar problema agora, não, né? Pelo amor de Deus, não dá problema. Vai que eu... Aí, Luiz, vou. Vai começar. Vai começar. Agora pra vocês os resultados da Mega Sena. Número 15. Certei um. Número 16. Certei. Número 20. Certei. Número 4. Errei. Putz, meu. Caramba. Não. Não. Número 4. Número 4, não. Número 4. Não, não. Ainda não. Vamos. Vai. Essa Mega Sena, agora que eu lembrei, tem que ser 6 números. 6. Por isso que tem só 30 números. Tem que ser só 6. Vai. Vai. Pode falar mais um. Fala. Número 1. 1. E números 3. 3. Puxa, mano. Desligou. Desligou. Puta merda. Desligou. Que merda, viu? Dá licença, viu? Dá licença. É só tinha aquele altar, deixou o portão. Nossa. Cadê? Cadê? Olha a minha sorte. Aquele altar deixou muito burro mesmo. Acertei um, acertei outro, 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 acertei mais um, mais um. Acertei também, acertei. Pegar na bilheteria meu dinheiro. Oi. Oi. Todo bom dia. Eu queria que eu, então, deveria ser, acertei. Acertei, senhor. Begido. Deixa eu ver para a mão, né? Senhor, acertei um número. Calma, deixa eu ver. Me acertei. Ah, não, você acertei, senhor. Muito obrigada, senhora. Estou acertei. Só 50. 50? Dá para fazer um monte de coisa. Pode ir? A Coca-Cola. O que é o cara pobre mesmo? Tem no indivíduo. O que é isso?